Convidando o aluno para a turma. Clique na aba pessoas, clique no botão convidar alunos. Você pode convidar o aluno copiando o link da turma ou digitando neste espaço o e-mail institucional do aluno. Em seguida, clique no botão convidar. Acionando o botão ações, você tem a opção de enviar e-mail ou remover o aluno.